Dois matutos foram assaltar uma igreja à noite e o padre percebeu pelo barulho Acendeu as luzes e perguntou Quem está aí? Os dois caipiras calados Então o padre perguntou mais forte Quem está aí? Aí um dos caipiras respondeu bem baixinho Nós é anjo Aí o padre desconfiado pegou e disse Então vou Aí o outro caipira sem saber o que dizer Pegou e respondeu Nós ainda é fiote Professora metida esperta faz uma pergunta aos alunos Zezinho, você sabe qual animal que é muito pesado Tem uma tromba enorme e na ponta da tromba tem um palito de dente? E Zezinho responde Que tem um palito de dente na ponta da tromba? Não professora, é o que? E a professora responde É o elefante É o elefante O palito de dente no final da tromba é só pra dificultar E a professora pergunta pra Mariazinha Mariazinha, você sabe qual animal que é peludo, faz miau e tem uma caneta no nariz? Mariazinha pensa e responde Que tem uma caneta no nariz? Não sei professora É o gato, a caneta no nariz é só pra dificultar De repente a professora ouve uma voz no fundo da sala Professora Sim, Joãozinho, pode falar Já que a senhora se diz tão esperta Me responda essa O que é uma coisa comprida que é vermelha na ponta E tem duas bolas embaixo que as mulheres adoram pôr na boca A professora espantada diz Joãozinho, já pra fora Calma professora, não me leve a mal não É o batom As bolinhas embaixo é só pra dificultar Chegaram cem mulheres no inferno E o diabo disse Quem já xiritou no celular do marido, chegue mais perto Noventa e nove mulheres se aproximaram E só uma ficou Então o diabo disse Cagam a surda também Deus não dá tudo homem Porque Deus sabe o que faz Porque se ele der tudo homem, o homem se acha Deus Passa logo por cima dele Então o que é que Deus faz? Divida a vida do homem em três fases Nunca dá as coisas tudo juntas Dinheiro, tempo e tesão Nunca você vai ver um homem com essas três coisas juntos Nunca Quando ele é novo, tem tempo e tesão Mas não tem dinheiro Aí fica adulto Começa a trabalhar Aí tem tesão e dinheiro Mas não tem tempo Aí quando fica véi Tem tempo Dinheiro Não tem tesão Ei mãe Dois amigos foram roubar caju no cemitério Quando eles pularam pra dentro do cemitério Caiu dois cajus pro lado de fora Do muro Aí lá eles pegaram os cajus E começaram a divisão Um pra você e um pra mim Um pra você e um pra mim O bêbado tava passando Ouviu a divisão E assombrado Correu pro padre Falou Padre Jesus o diabo Tá dividindo as almas lá no cemitério O padre não acreditou Mas foi conferir Chegou lá na frente do cemitério Que é a divisão Um pra você e um pra mim Aí o bêbado falou Não te falei? Aí o padre falou É mesmo Aí a voz lá de dentro falou Agora só falta pegar aqueles dois lá fora Aí o padre virou O bêbado e falou Corre que agora não sabemos